No vídeo de hoje irei falar quem foi Anubis, um deus da mitologia egípcia, mas antes se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Anubis era um importante deus egípcio, considerado o primeiro deus dos mortos presente na religiosidade desse povo. Também era conhecido por ser o deus da mumificação e aquele que guiava os mortos no além. Os egípcios representavam esse deus em um corpo humano, no entanto, possuindo cabeça de chacal. Os egípcios retratavam Anubis com a cabeça na cor preta, que representava a decomposição do corpo, mas também era uma cor relativa ao renascimento, sendo que o solo fértil próximo ao nilo possuía essa coloração. Inástico, que se estendeu de 6100 a.C. A 3500 a.C. desenvolveu em algum momento do período prece que o culto Anubis longa data. Acredita-se-á, mas historiadores afirmam que o culto Anubis provavelmente já era realizado. Representações desse deus foram feitas em tumbas egípcias por volta de 3100 a.C. Primeiras as como mencionado, Anubis foi o primeiro deus dos mortos na religiosidade egípcia, mas, com o tempo, os atributos de Anubis passaram a ser relacionadas com Osíris, a outra importante divindade egípcia, bem como sua ligação com os mortos e a mumificação. Isso gerou certa confusão acerca dos dois deuses e causou também modificações nos mitos que envolviam Anubis. Anubis não tem papéis significativos nos mitos egípcios. A ascensão de Osíris fez com que Anubis se transformasse em filho de Osíris e Neftes, mas existem variações da mitologia que afirmam que ele era filho de Zatibaste, por exemplo. Com o aumento da importância de Osíris, Anubis foi convertido em uma espécie de auxiliar desse deus que protegia os túmulos e guiava os mortos no além. Os egípcios acreditavam que Anubis era um dos deuses que estavam presentes no tribunal de Osíris, local onde os mortos eram julgados e em que era definido se eles gozariam da vida após a morte ou se seriam devorados por um monstro. Osíris cumpria um papel na balança que pesava o coração do morto a representando suas ações e uma pena a representando o conceito de justiça. Por ser o guardião dos túmulos, acreditava-se que Anubis se vingava de todos aqueles que violavam esses locais. Os egípcios se referiam a Anubis como Anpu ou Impu. Anubis, por sua vez, é um termo oriundo do idioma grego. A respeito do nascimento de Anubis, existe um mito egípcio que narra esse acontecimento. O nascimento dele teria sido fruto de uma relação de Osíris e Neftes, deusa da noite. Ela tinha afeição por Osíris, por achá-lo muito bonito. Assim, ela se disfarçou de Ísis, a esposa de Osíris, e deitou-se com esse deus. Neftes ficou grávida de Osíris, dando à luz o deus Anubis, porém depois o abandonou, pois temia que seu marido, Sete, descobrisse a traição. Isis descobriu que Neftes havia ficado grávida de Osíris e foi atrás da criança, resgatando-a e criando-a como se fosse seu próprio filho. Sete também descobriu o acontecido e, enfurecido, resolver vingar-se, assassinando Osíris. Após ser despedaçado pelo irmão, Sete, Osíris tem seu corpo embalsamado por Anubis, tornando-o a primeira múmia, e fazendo com que se torne o deus do embalsamento. Os sacerdotes de Anubis, chamados STM, usavam máscaras de chacais durante os rituais de mumificação. Anubis é uma das mais antigas divindades da mitologia egípcia e seu papel mudou à medida que os mitos amadureciam, passando de principal deus do mundo inferior a juiz dos mortos, depois que Osíris assumiu aquele papel. O papel funerário de Anubis é muito importante, pois depois da mumificação os egípcios acreditavam que o coração era entregue ao deus Anubis, ele pesava em conjunto com a pena da verdade, e se o coração fosse mais pesado que a pena era pesado de maldade, e a mí do deus leão, comia-o, mas se fosse leve de bondade, Anubis levavam num barco a atravessar o rio Nilo para ir ter com o deus Osíris, deus da morte do submundo, ao mundo dos mortos, para viver a vida depois da morte. Um dos locais que centralizavam o culto Anubis no Egito Antigo era a cidade de Saka, que ficava no Alto Egito. Além disso, existiam santuários para Anubis espalhados por todo o território egípcio. A relação desse deus com a morte fez com que ele se transformasse no deus patrono de Memphis, cidade que possuía necrópolis espalhadas pelo Egito. Em Memphis, Anubis era o patrono do embalsamamento. O culto Anubis era muito popular no Egito e alcançou outros povos, como os Kushitas. Se gostou deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.